Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Cheirinhos da Mi. Vídeo passado eu trouxe o Lili Soleil, tá? Tô ausente por algum tempo, já expliquei também no vídeo passado, alguns tratamentos no pé, na vista, então não é que eu parei o canal, apenas diminui a frequência da gravação, pra depois também, gente, eu voltar a gravar como eu sempre gravei, olhando pra vocês, no meu cantinho ali sentado. Mas é isso aí, sejam todos muito bem-vindos, pra quem já conhece o canal Cheirinhos da Mi, eu falo mais de perfumes inspirados, contratipos, similares, como vocês queiram chamar, trago perfume de empresas, aceito sugestões, deixo nos comentários que todos... A Lília, eu quero mandar um beijo pra você, é uma inscrita maravilhosa, que ela me dá bastante sugestões, assim, de perfume que ela quer conhecer, temas, e é isso aí, gente, a gente tá aqui junto e vamos crescer junto, tá? Hoje eu trouxe um perfume, por quê? Eu falei no vídeo passado que eu ia trazer hoje perfume de desapego, porque é que eu também falo de lojas de desapegos, tá? E isso é bacana, porque às vezes a gente tá querendo um perfume que a gente não acha mais... Eu, por exemplo, gente, já fiz 11 desapegos, tanto no Shopee como no Enjoei, então eu dou sempre dicas de lojas e isso tudo. E eu consegui numa loja, desapego no Shopee, mas a loja, infelizmente, está fora. E eu não sei se tá banida ou se o vendedor não tá voltando, porque tá lá a loja de férias, a última vez que entrou é seis semanas, então aí eu já não indico. Mas eu tô com esse perfume aqui um tempão, porque é da minha querida Elizabeth Arden. É o Green Tear Bamboo, tá? Ou de toalete, 100ml. Essa caixa aqui eu deixei aqui, gente, porque tem tudo a ver com o bambu mesmo. Inclusive eu tenho lá na minha sala e é bem parecido. E eu gosto muito da linha Elizabeth Arden. Vou fazer o seguinte, o próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo, mas eu não fiz ainda não, eu fiz já com alguns delas. Eu vou fazer um com todos que eu tenho da Elizabeth Arden, porque eu amo os perfumes dela. Esse aqui não é o Green Tear puro. Temos o Green Tear que esse eu não tenho. Vou ter agora, porque eu vou adquirindo desapego. Esse é o bambu. Quando vocês quiserem perfume assim, vão lá no Shopee e digita lá na lupinha desapegos de perfume. Quando eu tiver a loja pra colocar, eu coloco aqui. Essa eu não vou colocar porque a loja tá fora, gente. Eu acho que eu comprei, já tem tanto tempo que eu tô com esse perfume aqui, que é agora que eu trouxe. Mas vamos lá. Olha só a caixa dele, ó. Não é que tá rasgada, não. É feito bambu mesmo. Parece que tá soltando, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Eu achei bem engraçado e bem interessante, porque se você vê o bambu, parece que ele tá solto, né? Algo assim, ó. O meu, gente, como veio de desapego, veio sem a tampa. Mas, gente, eu não me importei. Ó. O frasco é uma gracinha aqui, ó. O bambu. Aqui, ó. Na frente. Essa folha verde aqui atrás. O líquido é verde. Agora, o borrifador, gente, eu... A tampa, né? O borrifador dele também é verde. Mas a tampinha, ele veio sem. Mas eu não me incomodo. Eu quero trazer pra vocês, ó. Ela não tá rasgada. São pedaços que lembram mesmo um bambuzal. Isso aí que eu queria falar pra vocês. Me fugiu o termo. Bom, gente. E o que falar desse perfume? Eu quero o Green Tea. É... Eu já notei uma coisa na linha Elizabeth Arden. Ela gosta muito da nota de chá. O... O que eu mais amo e que tá no top dela, em primeiro lugar, é o I Tea. Eu comprei esse perfume sem conhecer no site da Marisa. Descontinuou, mas lá no Shopee tem direto, tem pra vender. Novo. Não sei como. Esse também é original, gente. Então, não vou afirmar. Mas eu já notei que ela gosta muito de trabalhar com essa nota de chá e que eu amo. Eu já falei isso em vários vídeos que eu resenhei perfumes com nota de chá. E esse é o Green Tea, né? Chá verde de bambu. Então, gente. Eu não tenho tanta coisa pra falar de um perfume que é totalmente verde. Parece que você está num bambuzal. Que é até um restaurante que tinha aqui e que se meu pai estiver assistindo, ele vai lembrar. O restaurante ficava dentro de um bambuzal. Então, naquele cheiro, aquele cheiro verde. E é isso, gente. Ele é um perfume verde, cítrico, aromático. Nem venha esperando que ele seja doce ou que ele tenha, pelo amor de Deus, cheiro disso, cheiro daquilo. Eu, pra começar, eu não gosto de taxar perfumes. É simples, gente. Ou você gosta, ou você não gosta. mas se ele vai te lembrar alguma coisa, algum cheiro disso, daquilo. Bom, eu não falo. Eu só falo assim, esse perfume não é pra mim. Bom, esse é muito cítrico, esse arde muito, mas não fico inventando termos, porque eu acho desnecessário, um desrespeito com o perfume e com o nosso bolso também, né? Porque a gente gasta. Então, é só falar, não gostei, vou passar pra frente, bota pra troca. Vai lá no Facebook, tem comunidade lá de desapegos, trocas e vendas de perfume. Tem muito, gente. É só entrar no grupo que vocês vão trocar. Então, tá com aquele perfume parado, vai lá, entra no grupo de trocas e vendas que vocês vão conseguir. Esse é um perfume verde, cítrico aromático, lançado em 2014, tá? O que que ele tem? Ele abre com a nota de bambu, que eu amei, porque eu gosto dessa vibe de perfumes frescos com cheiro verde, que me lembra a natureza, que me lembra estar no meio de um bambuzal, tá? Não, assim, como se eu estivesse fazendo um... Eu não gosto de trilha, não, mas uma vez eu fiz e era aquele cheiro verde o tempo inteiro, tá? E tinha até uma parte que eu cortava, passava pelo bambuzal e tinha esse cheirinho muito gostoso. Bambu, limão, toranja, bergamota, tá? Galbano, que são aquelas flores amarelinhas que a gente vê muito no chão, na rua, né? E tamarindo. Esse perfume, ele é assim, é o cheiro do bambu. O corpo dele já vem com o chá verde, né? Não é à toa que é Green Tea, né? Chá verde. Eu gosto muito, inclusive já resenhei vários perfumes com essa nota e gosto, acho muito deliciosa, uma sensação fresca. Temos o pepino, que eu também gosto, inclusive eu boto na minha olheira, não sei se isso é simpatia ou não, mas dá muito certo, gente. Eu boto e a minha olheira fica show. E é aquele cheirinho gostoso de quando você tá comendo também na salada, sobe aquele cheirinho, tem aqui também e eu sinto, tá? O que eu não vou sentir é o lilás e nem a violeta. Não, não sinto. E nem o galbano, eu tô dizendo o que é galbano pra vocês saberem que é aquelas florzinhas amarelinhas que a gente vê muito no chão. E ele fecha com o quê? Mate, notas amadeiradas que eu amo, almisca e raiz de horriz. Eu gostei muito desse perfume, gente. Ele é um perfume verde, gostoso, bem cheiro de bambu com folhas misturado com as notas amadeiradas, tá? O almisca. Eu achei uma delícia de perfume. Não tenho o que reclamar, não vou dizer que tem cheiro disso, que tem cheiro daquilo, porque eu gosto que cada um tire as suas conclusões. Eu comprei um desapego, gente, por 50 reais. Pra um perfume da Elizabeth Arden, eu gosto muito dela, eu vou fazer um especial com todos que eu tenho pra vocês verem. Tem um ali que eu não tô me adaptando com ele, então provavelmente eu vou botar ele lá no grupo, no Facebook. É desapegos, é trocas de perfumes. Anota o nome. Desapegos e trocas de perfume. Vou deixar fixado aqui no comentário. Provavelmente eu vou colocar ele pra lá, porque eu não tô me entendendo mais com ele. Perfume tem isso. O olfato muda, você não entende. Esse aqui é delicioso, eu boto pra ir pra academia, eu boto no pós-banho. Quando eu volto da academia, às vezes que eu volto muito suada, eu tomo aquele banho e venho aqui e passo, gente, eu me sinto no meio de, de, como é que eu vou falar, de um bambuzal, de uma floresta, aquele cheiro gostoso, é cheiro verde, tá? De folhagens verde, cheiro gostoso. Não é doce, tem essa saída cítrica e uma evolução muito, muito fresca. É um perfume que eu achei muito versátil, principalmente pra nossa temperatura aqui. Aliás, aqui não, no Brasil inteiro, porque não é só aqui no Rio de Janeiro, que tá assim, né? Então, você quer aquele perfuminho fresco e gostoso pra você colocar no pós-banho, pra você sair, pra você ir até numa academia, pra você ir no shopping, enfim, use como vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem, porque o perfume vale a pena. Essa caixa é bem trabalhada, bem estilo um bambuzão mesmo, tá? E é um perfume que eu gosto demais, eu gosto de todos da Elizabeth Arda, exceto um que eu vou mostrar pra vocês quando eu fizer o especial e já vou mostrar. Gente, vou desapegar, vou colocar lá no Facebook, tá? Eu vou botar aqui o nome do grupo. É um perfume maravilhoso, é um perfume fresco, unissex, porque meu marido também usa, tá? Também experimenta, mas eu deixo mais pouco, gente, porque ele tem os dele, então ele não é um, não gosta muito que eu pegue os dele, mas depois a gente se entende aqui e fica tudo certo, mas é um perfume gostoso, dá pra homem usar, dá pra mulher usar, tá? Green Tea Bambu traz o quê? O frescor de bambuzal, você, quando tá num lugar que tem muitas folhagens, principalmente região serrana, que você sente aquele cheiro verde, isso, só que aqui é mais o bambu e eu acho um cheiro até muito chique, eu tenho um aromatizador de bambu que quando eu borrifo na casa, fica uma delícia, então essa proposta é um cheiro Green Tea chá verde de bambu que é uma delícia, né? O chá verde está no corpo e o bambu na saída, então ele é totalmente verde, fresco, aromático, tá? Cheirinho gostoso, cheirinho de frescor, dá uma sensação boa na gente, dá um equilíbrio bacana quando você bota, porque você vai ficar fresca e eu tô muito nessa vibe mais dos perfumes frescos, tá bom, gente? Eu comprei lá no desapego, mas eu sabendo quem tá desapegando, eu coloco aqui porque o próximo vídeo que eu fizer vai ser do especial dela e aí eu vou colocar um que eu vou desapegar, tá bom, gente? É isso, a projeção dele até uma hora e a fixação em minha pele, ele fica aqui uma hora e vinte, uma hora e meia, depois é rente a pele, mas não tem problema, você pode usar, você pode reaplicar porque ele não é aquele perfume bomba de verde, não, não é, então você pode ir lá reaplicar, usar como body splash, se você quer um perfume mais tranquilo, tá aqui, é uma proposta boa que a Elizabeth Arden nos trouxe pra quem gosta dessa vibe de bambu, pra quem gosta desse frescor, é uma pena ele não fixar mais, mas mesmo assim a gente reaplica ou usa como body splash porque o body splash também, né, é body splash, então ele não tá nem no, ele tá em terceiro, né, porque primeiro tem o eau de parfum, depois o eau de toalete, depois o eau de colône e aí sim os body splash fixam menos, mas esse aqui tá como o eau de toalete, então é uma fixação um pouquinho menor, mas é só reaplicar e ficar com esse cheirinho fresco de um bambuzal. O próximo vídeo, gente, eu vou trazer todos que eu tenho dela e já vou dizer qual que eu vou desapegar pra vocês correrem lá no grupo ou me chamem no Facebook porque eu não tenho mais Instagram, não quero mais, não tenho mais paciência com Instagram, está desativado por tempo indeterminado, mas aqui não, aqui eu tô com vocês, ok, meus amores? Beijo no coração de vocês, uma boa semana, muita paz, muita luz, fiquem todos com Deus, fiquem na paz.